Eu te dava tanto amor, só sabia esculachar Saia com suas amigas sem ter hora pra voltar Só pisava no meu amor, eu não queria acreditar Mas agora eu acordei e não vou mais me enganar É que eu tinha tantos planos, festa, brinde e um altar Os seus planos eram outros, só pensava em bagunçar Então deixa do jeito que tá, então deixa do jeito que tá Nunca mais eu vou sofrer, nunca mais eu vou chorar Vou curtir com meus parceiros que não vão me abandonar Nunca mais eu vou sofrer, nunca mais eu vou chorar Vou curtir com meus parceiros que não vão me abandonar Nunca mais eu vou sofrer, nunca mais eu vou chorar Vou curtir com meus parceiros que não vão me abandonar Ficou sabendo que eu tô bem, agora pede pra voltar Mas aqui do camarote eu não consigo te escutar Então deixa do jeito que tá Eu te dava tanto amor, só sabia esculachar Saia com suas amigas sem ter hora pra voltar Só pisava no meu amor, eu não queria acreditar Mas agora eu acordei e não vou mais me enganar É que eu tinha tantos planos, festa, brinde e um altar Os seus planos eram outros, só pensava em bagunçar Então deixa do jeito que tá, então deixa do jeito que tá Nunca mais eu vou sofrer, nunca mais eu vou chorar Vou curtir com meus parceiros que não vão me abandonar Nunca mais eu vou sofrer, nunca mais eu vou chorar Vou curtir com meus parceiros que não vão me abandonar Ficou sabendo que eu tô bem, agora pede pra voltar Mas aqui do camarote eu não consigo te escutar Então deixa do jeito que tá Então deixa do jeito que tá Tá, 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 tá